E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje eu venho aqui com um vídeo bem objetivo, bem rapidinho, para demonstrar para vocês uma receita que eu estou preparando para levar para casa de parentes. E estou usando uma carne muito nobre, uma carne maravilhosa, uma carne bem suculenta. Nós vamos utilizar cordeiro. Eu vou estar utilizando um pernil de cordeiro e duas paletinhas. E também estaremos utilizando ervas fenomenais. Umas especiarias fenomenais que nós vamos estar utilizando nessa receita. Vamos lá? Aqui pessoal, eu fiz duas partes. A primeira parte, eu tenho duas paletinhas de cordeiro. Olha que maravilha pessoal. Aqui eu utilizei coure, sal fino, de ervas eu usei alecrim, usei hortelã, salsa, cebolinha, pimenta do reino. Aí ficou esta maravilha. Já na outra vasilha, nós temos aqui um pernil de cordeiro. Que é as mesmas especiarias que eu utilizei. Mas acrescentei também um vinho tinto e deixei marinando alguns dias no freezer. Está um espetáculo, um aroma maravilhoso. Quando estiver pronto, quando eu estiver na casa dos meus familiares, eu tiro foto, tento filmar e mando para vocês. Ok? Um abraço e bom apetite. Um abraço e bom apetite. Um abraço e bom apetite. Um abraço e bom apetite.